Pois é, às vezes a coisa está tão próxima da gente e você atravessa o Atlântico para ir comer cachorro quente com Coca-Cola Choca e não vê o que está ali ao alcance da mão. Há uma exposição muito bonita lá na Casa da Cultura, na Praça Saraiva, de um garoto que mora no sítio do Mocó, bem na entrada da Serra da Capivara. Ele tem um nome pavoroso, acho que é Jair Dalim, não sei não, não importa. O nome do cara é o Ié Ié da Zonça. Chegando lá, pergunto por esse cara, todo mundo sabe quem é. E ele fazia animais e muitos, e de repente começou a fazer imagens de seres humanos tentando recriar o universo da Serra da Capivara há 40 ou há 50 mil anos como quer Niedeguidon. Confira essa matéria que eu fiz com o maior carinho. Minha irmã, meu irmão, se você chegar ao sítio dos Mocós, lá no portal da Serra da Capivara e procurar por um cidadão chamado Gilderlindo, seguramente ninguém vai te dizer nada, absolutamente nada. Mas se você perguntar onde é que mora o Ié Ié das Onças, todo mundo conhece. É um artesão que trabalha no sítio dos Mocós, extremamente competente e vem fazendo um trabalho consequente lá na região. Ele agora montou um pequeno estúdio, ele começou fazendo onças, depois passou a fazer outros bichos da região, o Tamanduá Mirinho, o Tamanduá Bandeira, o Mocó. E agora resolveu se aventurar a fazer uma exposição com figuras humanas, tentando contar um pouco da história do homem pré-histórico, aquele homem que, segundo Niedeguidon, é o mais antigo da América. E o resultado está aqui, na Casa da Cultura, numa exposição que vai permanecer por algum tempo. Vamos conversar agora com o curador da exposição, que é o Cristóvão. Cristóvão, como é que nasceu a ideia dessa exposição, meu filho? Pronto, o Gilderlin Pais Landim, como você falou, é lá da região. Gilderlin do Pais Landim, o Iéié das Onças. Lá do sítio do Mocó, do portal da Serra da Capivara. E ele vem fazendo os animais, os animais em torno do Parque Nacional. E fez o homem pré-histórico e mostrou a mim, eu disse, vamos fazer uma exposição e vamos contar a evolução, como o homem pré-histórico sobrevivia na Serra da Capivara. Quais as suas crenças, as suas maneiras de sobrevivência, a sua luta de sobrevivência dentro do parque. Então a gente montou, através de um estúdiozinho, montando como é que ele sobrevivia, como é que ele se mantinha no meio da população. E aí foi formando essa ideia e a gente foi montando com três meses. E essa exposição, ela foi criada por 40 anos do Parque Nacional Serra da Capivara. Ela foi sucesso nacional, saiu em vários jornais nacionais, né, sobre a exposição imaginária e do homem pré-histórico. E estamos trazendo aqui para a Casa da Cultura. Depois da Casa da Cultura, a gente volta lá para o Museu da Natureza, na Serra da Capivara. Bom, eu conheço o trabalho do Iéié. É um artista extremamente competente. E a exposição, ela tem um caráter especulativo. Claro que o Iéié e nem o Cristóvão, nem eu, nem ninguém, nem mesmo a Niele Guidon, poderia afirmar como aquele homem vivia, como aquele homem... Mas a partir dos indícios existentes na região, não é, Cristóvão? Sim. As pinturas rupestres, tem cena de caça, cena de luta, cena de sexo. Então, a partir daí, o artista foi trabalhando. O imaginário aqui é o dele. No fundo, no fundo, ele está especulando como esse homem vivia, o que esse homem fazia, esse homem comia o quê, esse homem lutava, como é que era o dia a dia desse homem. Então, a exposição tem esse caráter didático, digamos assim, e pode instigar quem vê a exposição a ir atrás, estudar um pouco mais na Cristóvão, buscar mais informações. Pronto, isso aí é aqui, a Casa da Cultura, desde quando abriu a exposição, estava em muitos estudantes. Eu estou todos os dias aqui falando para eles, e eles ficam impressionados. Como é que ele conseguiu criar essa figura que retrata, né? É, a figura é bem tosca. O Beto, já mostrou aqui, né? A figura realmente, a figura realmente, ele não fez aleatoriamente. Ele é um bom escutor. Então, ele trabalhou a partir das informações que ele foi encontrando, e foi montando essa exposição com base nas informações que ele tinha. Ele fez alguma pesquisa, não é, Cristóvão? Sim, através de mim, que fui cuidando com ele dessa parte do projeto, que foi um projeto, a gente foi através de livro, de pesquisa, atrás de arqueólogos, e assim, alunos da região de São Raimundo foram nos ajudando para a gente montar sobre o projeto do homem pré-histórico. Bom, enquanto você não vai ao Museu do Homem-Americano, que é uma coisa belíssima, e eu espero, de todo o meu coração, que o município de Coronel José Dias comece a tirar algum proveito daquilo, né, Cristóvão? Porque, na verdade, não tirou nada até agora, né? O que eu falo nas entrevistas, e estou convidando o povo, que venha ver uma exposição de um artista que é filho de Coronel José Dias. Coronel José Dias é o portão de entrada do Parque Nacional Serra da Capivada. E não leva nada, absolutamente nada, porque as pessoas passam ali, vão se hospedar em São Raimundo Nonato, para depois voltar para Coronel José Dias. Bem, olha, eu posso atestar. O Iaia é um garoto muito bom, ele é muito talentoso, ele tem lá uma infinidade de bichos, alguns até, correndo risco de extinção. Aproveita, venha ver essa exposição agora, e oportunamente vá ao município de Coronel José Dias, conhecer o Museu da Natureza, que é uma preciosidade encravada no coração. Cristóvão, muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado de coração. Pois é, esse Iaia é uma figura, é um garoto bastante jovem, e ele trabalha permanentemente, começou a se organizar, e construiu um ateliê, e você precisa conhecer o trabalho dele. Obrigado.